Olá, bem-vindos ao Momentos Doces e Salgados. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Célia. Eu trago-vos aqui algumas das minhas sugestões para esta quadra natalícia. Eu sou a Célia. Eu sou a Célia. Aproveito para vos agradecer todo o apoio e carinho que tenho sentido da vossa parte ao longo deste ano. Sem vocês nada disto era possível. Um santo e feliz Natal e um bom ano novo de 2023. Um santo e feliz Natal, como eu conheço seteais. Tchau, tchau.